Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, temos a oportunidade de estudar um pouco mais desse ensinamento tão maravilhoso que transforma as nossas vidas quando colocado em prática. E para nós iniciarmos, faremos a oração que consta no livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Tariguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 149, oração pela concretização do paraíso terrestre. Quem tiver o livro em casa e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade, o mesmo aqui aos presentes. Quem não tiver o livro pode assumir a posição de oração e vamos vibrar com muita força as palavras da oração para levar ainda mais a nossa vibração para junto de Deus, para sentirmos ainda mais Deus na nossa vida. Vamos lá então? Lembrando que meu livro é a terceira edição e a oração consta na página 149. Oração pela concretização do paraíso terrestre. Chegou a hora, chegou o momento em que a humanidade deve conscientizar o seguinte, o homem é filho de Deus, um ser espiritual e eterno, que não adoece, não envelhece, nem morre. Todas as pessoas estão unidas pelo vínculo da fraternidade. Devemos abandonar a ideia pré-concebida de que para uma pessoa se tornar forte e exercer domínio sobre os outros, é preciso subjulgá-los. Devemos substituir a opressão pelo amor, o antagonismo pela fraternidade, pois, alegrando-nos com a prosperidade dos outros, nós também prosperaremos. Harmonizando-nos com os outros, o nosso estado emocional se torna equilibrado e com isso tornamos-nos mais sadios. Estabelecendo-se a harmonia perfeita na humanidade, não haverá ninguém que adoeça, ninguém que sofra. A construção do paraíso na terra concretiza-se pelo agradecimento mútuo, auxílio mútuo e colaboração mútua entre todas as pessoas. Chegou a hora de manifestar neste mundo a perfeição do mundo da imagem verdadeira, deixando de ver com os olhos físicos o aspecto fenomênico das pessoas e passando a ver com os olhos do espírito a imagem verdadeira dos outros, assim como Deus vê a todos nós. Se contemplarmos um doente com o olhar de Deus, poderemos proporcioná-lhe a cura, fazendo-o manifestar a sua imagem verdadeira plena de saúde. O amor ao próximo é um sentimento divino. Contemplar com o amor os nossos semelhantes é contemplá-los com um sentimento divino. As pessoas assim contempladas passam a manifestar a perfeição da imagem verdadeira. Deus é a luz. Onde incide a luz, desaparece a treva. A treva é originariamente inexistente, pois é apenas a ausência de luz. Ao contemplarmos os outros com o sentimento divino, lançamos sobre eles a luz de Deus. Envolvemos a vida deles com o amor de Deus. Pelo princípio de que o semelhante se atrai, a harmonia atrai harmonia, admiração atrai admiração, o louvor atrai louvor, a tristeza desaparece, o ódio se extingue, a aversão se dissipa e, envolvidos pela atmosfera pura e celestial, construímos primeiramente no interior de nós próprios o paraíso terrestre. E assim, tornamos-nos retransmissores das ondas espirituais divinas, provenientes do paraíso da imagem verdadeira, que abençoam todas as pessoas. Como representantes de Deus, abençoamos todas as pessoas, emitindo intensamente as vibrações espirituais do amor de Deus. Neste momento, conscientizei realmente que eu e meus semelhantes somos filhos de Deus, e que assim como eu os amo, eles também me amam. O amor se amplia sempre, por mais amor que ofereçamos aos outros, ele não diminui. Chegou a hora, aqui e agora concretiza-se o paraíso terrestre. Oração maravilhosa que nos mostra o quanto é importante nós olharmos, nós sentirmos o outro com o amor de Deus, para que ele possa manifestar a sua imagem verdadeira, elevar ainda mais esse sentimento de união e possamos, interessante que o oração nos ensina, construímos primeiro o paraíso dos céus, paraíso na terra, dentro de nós, para que depois possamos manifestá-lo externamente. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer novamente a presença de todos vocês que estão em casa assistindo essa palestra, aos que estão aqui presentes. Meu muito obrigado. Vamos hoje juntos estudar um pouco mais dessa filosofia tão maravilhosa que é a filosofia da Sei-Chi Onoe, que nos permite mudar a maneira de enxergar o mundo, a maneira de como nós vivemos e, consequentemente, temos resultados maravilhosos na nossa vida. Quero também agradecer muitíssimo a todas as pessoas que sempre deixam mensagens de muito carinho nos canais do YouTube da Meditação Chin Sokan e da Sei-Chi Onoe do Brasil. Meu muito obrigado. Receba esse carinho de todos que expressam com palavras de tanto amor, agradecendo profundamente, abençoando você e toda a sua família, para que vocês possam cada vez mais receber melhor, que possam cada vez mais manifestar as dádivas de Deus que vocês já receberam no mundo da imagem verdadeira. Quero agradecer também a todo mundo que, de alguma forma, pôde auxiliar para que nós estivéssemos aqui hoje para fazer esse estudo que é grandioso, que é maravilhoso e uma oportunidade muito especial de elevarmos ainda mais a nossa consciência e compreendermos a força e a grandiosidade que essa verdade pregada pela Sei-Chi Onoe tem de transformar as nossas vidas. E o tema de hoje é um tema muito maravilhoso e, assim, vou tentar hoje abordá-lo de uma forma não diferente, mas simplesmente trazendo um aspecto peculiar dessa parte, né, que é a parte da ouvir a voz de Deus, né, que como nós fazemos para ouvir ou como nós fazemos para apreender o caminho, poderemos dizer isso em termos cristãos, porque no cristianismo, quando você segue o que é correto ou quando você cumpre a sua missão, diz que você está no caminho. Então, pegando essa terminologia do cristianismo, quando nós compreendemos a nossa missão ou quando nós compreendemos a nosso propósito e ouvimos a voz de Deus, nós seguimos o caminho. Então, nós vamos abordar esse aspecto de uma maneira muito importante e que, assim, eu recomendo que preste muita atenção na palestra de hoje, principalmente para que você consiga fazer uma autoanálise, para que você consiga realmente analisar aquilo que você precisa transformar para, em definitivo, mudar, modificar a forma como você vem vivendo até então. Dentro da espiritualidade, nós temos que observar muitos pequenos detalhes. A espiritualidade, ela é feita dos detalhes. As grandes transformações, elas são mais facilmente perceptíveis, mas às vezes são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, hoje eu vou abordar um pouquinho essa questão dos pequenos detalhes, para que nós possamos compreender o caminhar. E se você observar, o caminhar da espiritualidade, ele também se identifica com o caminhar em várias áreas da nossa vida. Por separar é que a gente acha difícil. Quando nós juntamos tudo, a gente consegue perceber o quanto que isso é mais fácil. Ouvir a voz de Deus. Para trabalhar um pouquinho esse assunto, eu vou trazer esse livro que é fantástico, que é o livro de autoria do professor Massaharu Taniguchi, Reconstruindo a Vida Humana. Esse livro, além de profundo, ele traz diversas explicações, diversos conceitos da Seychelles que nos ajudam muito a compreender a verdade e, principalmente, os meios para que nós possamos vivê-la. A página que eu vou utilizar, o texto que eu vou utilizar, está na página 16, 17 e o meu livro é a primeira edição. É a primeira edição. Vamos lá. A parte que eu vou utilizar, na página 16, quando ele fala assim, para ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco com pequenina e suave voz. Essa voz suave e silenciosa não é captada por pessoas arrogantes. Não significa, portanto, que só de saber a lógica, eu sou filho de Deus, alguém já consiga se sintonizar de corpo e alma com as vibrações de um filho de Deus. A maior desgraça dos jovens que irão se desenvolver doravante é pensar que, por serem filhos de Deus, todo o seu pensamento seja correto, o pensamento de Deus. Não ouvir atrevidamente as palavras dos predecessores e se satisfazer com seu próprio modo insuficiente de pensar. Eu achei fantástico que aqui fala a desgraça dos jovens, mas hoje em dia eu reputo que é desgraça de muitas e muitas pessoas, porque o que mais afasta as pessoas do crescimento espiritual é o pensamento arrogante. Vamos lá. Para que nós entendamos isso aqui, a gente tem que primeiro fazer uma pequena passagem sobre, normalmente, três estilos das pessoas receberem as coisas. Eu não estou falando que só existem esses três estilos. Eu estou falando que, normalmente, é a forma como as pessoas recebem as informações e as situações. Então vamos lá. Pode ser em qualquer assunto que você quiser. Normalmente, a pessoa, ela tem, normalmente, três formas de receber uma informação ou trabalhar essa informação. A primeira delas, ela recebe, ela escuta, ela processa e ela conclui. Normalmente, uma segunda forma com que as pessoas fazem, a segunda ela escuta, não ouve e despreza. Ela despreza aquela informação dada. E nós temos a terceira, a terceira forma que ela não escuta. Ela sequer trabalha a informação. Vamos lá. Dentro dessas três aqui, nós encontramos em todas as áreas, gente. Pode ser na área profissional, pode ser na área acadêmica, pode ser na área religiosa. Vou abordar aqui um aspecto, mas vocês vão ver que tem muita similitude com muito que a gente encontra. A primeira pessoa, ela escuta. Ela processa a informação e ela conclui. Ela pega aquela informação que foi recebida, trabalha com ela e tira uma conclusão. Ela consegue analisar. Se a conclusão dela vai ser correta ou não, é outro passo. Mas ela recebe a informação, ela trabalha a informação e ela chega a uma conclusão daquilo. Lembrando, se a conclusão vai ser correta ou não, é outra coisa. A segunda pessoa, ela escuta, mas ela não ouve. O que isso quer dizer? Ela escuta, mas o que é falado, ela não trabalha. Ela não escuta. Ela simplesmente, aliás, ela escuta, mas ela não ouve. Ela não faz um trabalho relacionado com aquilo, com aquela informação que ela recebeu e ela despreza. A terceira pessoa, ela não escuta. Ela sequer quer ouvir o que tem a ser dito. Aí você pensa, tá, o que isso tem a ver com ouvir a voz de Deus? Primeiro aspecto que nós temos que entender é o seguinte, aonde que vem a voz de Deus? Muitas pessoas esperam que a voz de Deus seja dita por meio daquelas vozes que vêm do céu, sabe? Aquelas coisas assim, vem aquele vozeirão, que provavelmente vai te matar de susto, porque você tá andando na rua. De repente vem um alto-falante celestial, vem falar com você. E as pessoas ficam esperando que a voz de Deus seja dessa forma. Então a maioria das pessoas não escutam o que está sendo dito ao redor. Aí a pessoa fala, não,hnutão, mas eu escuto tudo o que me dizem. Não, nem toda informação você escuta, algumas você despreza, outras você escuta e você não ouve. Ouvir e escutar são duas coisas diferentes. Escutar é você simplesmente deixar com que o seu mecanismo auditivo funcione. Agora, ouvir é outra coisa. Quantas vezes algum familiar nosso está falando com a gente, a gente escuta, mas não ouve? Quando ele termina de falar, gente, o que é que você falou mesmo? Por quê? A gente escutou, ele estava falando, a gente estava ouvindo, a gente estava escutando, mas a gente não estava ouvindo. Então, muitas vezes a gente escuta, mas não ouve. Então, muitas informações nos são dadas, nos são passadas e nós não as escutamos. E quando as escutamos, nós não ouvimos e acabamos desprezando a informação. Para nós chegarmos no nível de uma escuta, em que tudo o que você escuta, ou boa parte daquilo que você escuta, você processa, ou seja, você ouve e você consegue concluir, para você chegar nesse nível, você precisa de algo, de um elemento que te ajude no processo de escutar. Olha que interessante, o processo de escutar e ouvir precisa de um elemento muito importante para que você possa trabalhar. Se você não tiver, ou se você for carente desse elemento, essa sua capacidade de ouvir, ela se torna extremamente prejudicada. Do que que eu estou falando? Deixa eu gravar aqui de azul. Estou falando do elemento da humildade. Por que que a humildade é tão importante? Por que que a humildade é um trabalho que nós dizemos que chega a ser um trabalho religioso? Porque é um trabalho religioso. Por que que a humildade é? Porque há a humildade que te permite sair desse terceiro estágio de não escutar, e você chegar no primeiro estágio de uma escuta, em que você processa e consegue concluir. Você só consegue fazer isso com humildade. Sem humildade, a sua tendência é sempre não escutar. Então, quanto mais arrogante a pessoa, menos ela escuta. Quanto menos espiritualizada é a pessoa, menos ela escuta a voz de Deus. Menos ela escuta. Então, é muito interessante, quando a gente se depreende com as situações, a gente observa. Olha só, à medida que a gente vai saindo desse estágio de não escuta, de uma arrogância espiritual, e passamos a manifestar mais humildade, a gente começa a sair dos estágios e subindo, até chegar ao ponto em que você escuta, processa e conclui. E daqui você vai para estágios ainda melhores, até chegar ao ponto em que você escuta, processa e trabalha naquilo que você conseguiu despertar. Então, o trabalho da humildade é fundamental, fundamental dentro da espiritualidade. Aí eu vou dizer, só dentro da espiritualidade? Não, dentro de tudo. Dentro de tudo nós temos que ter humildade. E para termos humildade, nós precisamos trabalhar a espiritualidade. Por quê? Porque só entendendo a sua real natureza, é que você consegue ser realmente humilde. As pessoas, elas se tornam arrogantes, não são porque elas são más, é porque elas não sabem quem elas são. Por não entender quem elas são, elas precisam se autoafirmar no mundo de disputa. E no mundo de disputa, eu preciso ser melhor que o outro. E para ser melhor que o outro, eu uso as armas que eu tenho. Então, a pessoa, ela acaba trabalhando outros elementos, a fim de se autoafirmar. Todavia, quando nós adentramos e descobrimos que aqui nós somos filhos de Deus perfeitos e maravilhosos na nossa essência, e mais, o outro também é filho de Deus perfeito e maravilhoso, nós percebemos que o trabalho de engrandecimento nosso não é feito exterior, ele é feito interiormente. Ora, se eu não preciso trabalhar exteriormente, então eu não preciso criar personagens, eu não preciso criar máscaras para esconder quem eu sou. Eu vou trabalhar de dentro para fora, exteriorizar aquilo que eu tenho de melhor. Então você acaba se tornando uma pessoa extremamente grandiosa, sem precisar diminuir ninguém. Então você muda, você começa a se tornar uma pessoa mais humilde. Detalhe, humildade não tem nada a ver, tem nada a ver com pequeneza. as pessoas falam, não, eu sou uma pessoa humilde, porque eu sou pobre, tem nada a ver. Tem nada a ver. Um dos maiores choques da minha vida foi quando eu descobri que tem pobre arrogante e tem rico humilde. Porque a gente fica assistindo aquelas cenas romantizadas, todo rico é absurdamente arrogante, aquela pessoa ruim, aquela pessoa má, e os pobres são todos bons e maravilhosos, que por um motivo do destino, são todos pobres, mas não se sabe porquê que são tão bons, são tão virtuosos. Aí quando você vai para o mundo real, você descobre que não. Tem pobre que não tem onde cair morto, mas arrota caviar. Tem gente que não tem nada, mas acha que é o melhor do mundo. Tanto é que o mundo hoje em dia não é o mundo de escutar, hoje é o mundo de falar. Todo mundo quer dar aula de tudo, já repararam? Todo mundo quer ensinar tudo. As pessoas não sabem nada, mas todo mundo quer ensinar. E hoje em dia, com a democratização da informação, todo mundo vai abrir um canal para ensinar alguma coisa. Aí você fala, mas você não sabe nada. Não, eu sei sim, eu vou ensinar. Então nós temos inúmeras, inúmeras pessoas incapazes, incapazes de ensinar alguma coisa que estão ensinando. Por quê? Porque querem falar. Mas ouvir, ninguém quer. Porque ouvir dá trabalho. Ouvir você tem que estar pronto para entender, trabalhar informação, tirar conclusões e crescer. Falar é muito mais fácil. Falar é muito mais fácil. Você não precisa nem fazer. Você simplesmente fala. Pega um monte de teorias prontas, que hoje em dia o que mais temos é teorias prontas, são as caixinhas da salvação. Você pega a teoria para tudo, para te salvar de tudo. E aí, simplesmente você aplica, e pronto, sua vida mudou. Corona, na verdade, não é assim que funciona. A vida é muito mais complexa. Ela tem muito mais detalhes que precisam ser compreendidos. E a vida nos fala. E aqui que é interessante, o professor Massaro Taniguchi fala. A voz de Deus, ela é uma voz, deixa eu pegar aqui as palavras dele, que ele falou, ele fala de uma maneira tão bonita. Pequenina e suave. A voz de Deus está nos detalhes. Enquanto que as pessoas ficam esperando ter eventos miraculosos, assim, poltergaixes na vida, achando que isso que é a voz de Deus, elas ficam perdendo as oportunidades de ouvir a pequenina e suave voz de Deus. Quando nós compreendemos isso, a gente passa a ter uma nova postura dentro da espiritualidade. Olha que interessante. O professor Massaro Taniguchi continua. Assim como disse Jesus Cristo, isso aqui que ele vai citar está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 3. A rigidez mental de um jovem não é uma virtude, mas um defeito. É mais forte aquilo que é flexível do que aquilo que é rígido. Olha que engraçado, gente. Essa aqui é mais forte aquilo que é flexível do que aquilo que é rígido. Abrindo um parênteses. Vocês sabem qual é a lâmina mais poderosa que nós temos na atualidade na tecnologia? A lâmina mais poderosa que corta praticamente tudo, inclusive diamante? Olha que interessante. Eu achei o máximo, gente. Por isso que é gostoso a gente estudar, porque a gente vai ficando esperto. É a lâmina mais poderosa que tem. A água, eles comprimem e impõem uma pressão tão forte, tão forte, que ela passa cortando qualquer coisa. Vocês puderem imaginar, aço, titânio, vocês colocam assim, cortam como se fosse manteiga. A força da pressão que coloca. Por quê? A água é flexível. Exatamente por ser flexível, você é capaz de botar uma pressão nela sem que ela quebre. então ela se torna de uma capacidade de corte inacreditável. Olha que coisa maravilhosa. E a água é o seguinte, ela se molda, gente. Se você botar num recipiente quadrado, como é que a água fica? Quadrada. Se você botar num recipiente redondo, como é que ela fica? Redonda. Então a água, ela tem essa capacidade de aonde ela é colocada, ela se ajusta. Por isso que ela tem essa capacidade tão gigantesca e nós associamos muito também a vida. A água é muito associada à ideia da vida. Por quê? Porque a vida também, gente, ela tem uma capacidade de se amoldar incrível. Você pode ir pra qualquer lugar da face da Terra que a vida, onde consegue se manifestar, ela faz do jeito que é possível. ela se molda, ela não fica com uma coisa rígida. Tem que ser assim. A vida, ela vai se adequando. Então nós temos aí infinitas espécies de árvores, infinitas espécies de animais, infinitas espécies de insetos. É impressionante a capacidade da vida exatamente porque ela é flexível. A vida é flexível. Então uma mente flexível é uma mente saudável. A gente tem aquele hábito de achar que não, eu sou rígido porque eu sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa correta. Muitas vezes as pessoas corretas e as pessoas moralmente retas, elas acabam sofrendo muito porque a mente delas é inflexível. E a mente quando se torna inflexível, ela perde liberdade. A pessoa acaba adoecendo por causa da retidão dela. Mas, preletor, a pessoa é correta, adoece? Ela não adoece porque é correta. Ela adoece porque por ser demasiadamente correta, ela se torna uma julgadora de todo o restante da humanidade. Não é pelo fato da pessoa ser correta, mas normalmente a pessoa quando ela é muito rígida e correta, o que ela faz com os demais seres de toda a humanidade? Você não presta, que você não tem força, você é incapaz e começa a julgar todo mundo. Então, essa rigidez mental e essa incapacidade de ser flexível é que acaba fazendo a pessoa entrar em choque e nesses choques é que advém os problemas de saúde. E isso acontece muitas vezes a pessoa que não tem retidão nenhuma, ela é muito mais leve porque ela fala eu sou todo errado, então todo mundo é errado, então eu recebo todo mundo, vem cá. Então aquele cara gente boa, vem cá, tá todo mundo bagunçado, nós estamos juntos aqui na bagunça. vamos todos juntos para o inferno. Então exatamente por ele pensar leve, ele agir leve, ele não julga os outros e ele acaba levando uma vida muito mais flexível do que aquela pessoa que é demasiadamente correta. O pai que ama muito o filho e ele é demasiadamente correto demais, ele acaba espremendo o filho pela sua intransigência. Então a gente tem que ter capacidade de também ser flexível. Olha que interessante. uma criança aprende rapidamente as palavras porque possui mente flexível. A criança possui muita inspiração e seu crescimento é bem mais rápido do que a de um jovem. A criança não se exibe, não se auto justifica, não faz hábeis discursos para manter a própria dignidade. Simplesmente recebe tudo com humildade. Ela é simples, pura, dócil, natural, humilde e não se preocupa em ostentar, em se justificar, nem ambiciona renome. É interessante, eu já contei isso aqui, você vê as crianças brigando e há algumas, tem horas que acontecem verdadeiras injustiças e quando você fala assim com a criança, vai lá e pede desculpa, aí ela vai, desculpa o outro, está desculpado, volta a brincar como se nada tivesse acontecido. Isso por quê? Porque tem mente pura. Qual é a preocupação da criança? É saber quem está certo ou brincar? É brincar. Tanto que às vezes quando a gente começa a sentar com as crianças, vai passar sermão a criança, vamos, vamos que eu quero brincar. Não está nem mais aí para quem está certo ou errado, não, ele me bateu, não tem problema não, vamos, eu quero brincar, eu quero brincar. Por quê? Isso é de mente pura, é de mente pura. Quantos casais sofrem e acabam brigando por causa da arrogância ou da vontade de estar certo? Deixa de conversar, deixa de falar, porque pensa assim, se eu falar alguma coisa, se eu tentar me reconciliar, eu vou demonstrar que a outra pessoa estava certa, então não vou. E acaba endurecendo corações, distanciando, quando ao invés de os dois trabalharem juntos para o crescimento, não, fica cada um trabalhando para provar que estava certo. Não, eu estava certo. Só para ouvir do outro falando, realmente, você estava certo. Aí o outro fala, eu não vou falar. E fica os dois se endurecendo, endurecendo, acaba que se distanciam, depois não entende por que estão tão distantes, por que o relacionamento está vivendo uma crise. Por quê? Está faltando humildade. Está faltando humildade no relacionamento. Olha o que o professor continua falando. Só essa mentalidade infantil e pacífica, serena, capaz de ouvir a pequenina e suave voz de Deus. Uma grande personalidade é, em geral, alguém extremamente humilde. Só quem é humilde pode receber a magnífica orientação de Deus. É fantástico isso aqui. Por quê? Porque mostra o quanto que a humildade, ela é importante no trabalho do crescimento, em tudo, em qualquer área, gente. A gente só cresce se a gente for humilde. A gente só cresce se a gente for humilde. Olha que interessante. Tem pessoas que não conseguem aprender uma língua porque não são humildes. Por quê? Porque a pessoa tenta discutir com a cultura de outro país. Vai ensinar uma coisa, ó, gente, em tal língua fala-se assim. Por quê? Porque é assim. Mas por quê? Não tem por quê. Não tem. Da mesma maneira que nós brasileiros conseguimos, com a mesma palavra, transmitir ideias. Por exemplo, a pessoa chega com um café e pergunta para a gente popopó e a gente responde popopó. A gente se comunicou. Um estrangeiro vai falar isso é uma galinha. não faz o menor sentido. Mas o que é isso? Não é questão de sentido. É questão de quê? Tem culturas que se expressam. Nós brasileiros nós comemos os sentidos, nós invertemos tudo. Tudo é bistrato. Você pergunta assim para a pessoa você vai comer? Na verdade, o que você está perguntando para a pessoa? Me dá um pedaço? A gente não pergunta para a pessoa me dá um pedaço? A gente fala vai comer? Aí se a pessoa fala vou comer você até estranha. fala nossa que grosso. Por quê? Você espera que a pessoa fala que é um pedaço? Então a gente tem esse hábito é cultural nosso. Se uma pessoa quer aprender a língua portuguesa se ela discutir com a cultura ela não aprende. Tem pessoas que não aprendem ofícios não aprendem as coisas porque elas ficam discutindo elas querem provar que está certo. A pessoa vai fazer uma prova e ela bate com a prova. Essa questão é A é A eu sei que é A você não discute com prova gente. você faz a prova quem recebe a prova com humildade tem muito maior capacidade de desenvolver do que aquele que fica discutindo com prova. A mesma coisa examinadores. Tem pessoas que vão fazer uma prova por exemplo ou uma entrevista de emprego e já vai brigando com outra pessoa. Ela não recebe com humildade aquela situação e exatamente por não receber com humildade ela não consegue ouvir a voz da orientação de Deus. Tem um relato fantástico que o professor jovem foi fazer uma entrevista de emprego e ele fez a meditação Shinsokan antes e ele sentiu confiante ele falou estou pronto para fazer aquilo e ele foi lá para a entrevista de emprego quando ele sentou o entrevistador virou para ele e falou assim nem cumprimentou direito virou e falou assim dos cinco candidatos que se apresentaram quem tem o pior currículo é você pode ir você está dispensado se imagina só não deu nem boa tarde como é que você está não já sentou falando não precisa nem nem esquentar a cadeira você tem o pior currículo pode ir embora como ele havia se preparado espiritualmente para aquele momento o que ele pensou tudo que vem até a mim é para o meu crescimento tudo que vem até a minha é para o meu crescimento ele não ficou revoltado pô Deus ficha em Sokã crente que eu ia chegar aqui o cara ia me receber me convidar para ser sócio crente que o cara ia falar cara você é tão fantástico toma aqui metade da empresa para você não preciso nem saber o teu nome ficha em Sokã chego lá sou maltratado aí ele levantou simplesmente com docilidade ele falou assim muito obrigado e ele saiu no que ele está saindo ele viu o papel de bala no chão ele pegou o papel de bala e colocou na lixeira no que ele colocou na lixeira o dono da empresa peraí 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 por que você fez isso ele virou e falou assim ué o que está sujo está no local errado a gente tem que colocar o que está no local errado no local certo que é na lixeira o dono da empresa pode voltar agora senta aqui que eu quero conversar com você ao final ele foi contratado por que ele foi contratado porque o dono da empresa falou é esse espírito que eu quero na minha empresa não basta você ter um currículo pesado se você não tem um espírito com o que eu quero que mova a empresa e ele acabou se tornando muito bem sucedido dentro da empresa presta bem atenção qual era o segredo para encantar o chefe mostrar que ele tinha algo a mais ele ouviu o sussurro de Deus quando ele olhou o papel de bala e falou está no local errado vou colocar no local certo porque ele podia ter pensado ué foi ele foi arrogante comigo ele me maltratou eu vou passar aqui além de ver o papel de bala ainda vou chutar a lixeira vou passar aqui dar um chute lancheira derrubar tudo é assim que algumas pessoas pensam mas isso não é ouvir a voz de Deus fazer o certo independentemente de a quem você simplesmente faz o que tem que ser feito por ele ter feito esse pequeno gesto fez toda a diferença na visão de quem estava contratando e acabou resultando numa boa oportunidade para a vida dele quantas pessoas desperdiçam grandes oportunidades por não saber ouvir por não saber processar as informações que estão ao seu redor fica olhando só para o seu umbigo fica olhando só ao seu redor e não escuta aquilo que está sendo falado ao seu redor não processa as informações é por isso que o crescimento está diretamente está diretamente relacionado à humildade quem é humilde cresce cresce e dentro da Seite Onoê é ainda maior o crescimento daqueles que são humildes tem pessoas que chegam e em vez de escutar ou não escuta mesmo estando aqui dentro ou quando escuta não ouve não estou nem aí para isso daí acha legal porque aqui é um local que a gente não critica aqui é um local que a gente abençoa aqui é um local que a gente faz oração então é gostoso ficar aqui quando a gente chega na Seite Onoê como é que nós somos recebidos? muito obrigado muito obrigado você sai de casa está seu pai gritando vagabundo vai arrumar o que fazer você chega aqui todo mundo muito obrigado que bom que você chegou aí você fala que maravilha lá em casa eu sou xingado aqui eles me agradecem vou ficar aqui só que entra aqui e não escuta ou quando escuta não ouve fica só frequentando é aquela pessoa que vai lá frequentar sabe imagina só vamos todos para a praia vamos todos para a praia no verão aquele sol maravilhoso aquela praia espetacular de águas cristalinas vamos preparar a mala o que que nós colocamos? vocês já foram pra praia? sim vocês já foram? o que que nós colocamos gente quando a gente vai pra praia? biquíni songa roupas leves chapéu a gente coloca bronzeador a gente coloca protetor a gente coloca tudo na mala e vamos aí quando você chega na praia você abre a mala coloca aquele tanto de roupa e sai correndo lá pra entrar na água pra rolar na areia ficar igualzinho um bife a milanesa você vai lá se enrolar tudo mais beleza imaginemos que nós vamos pra praia e eu vou pra praia quando vocês me encontram na praia eu estou de terno aí vira e fala assim mas o que que você está fazendo de terno? eu vim à praia com vocês e você não vai entrar na água? não estou bem assim vai ficar absolutamente inadequado primeiro que eu vou estar derretendo você imagina um sol de praia de terno você vai estar derretendo e segundo porque não é o local não é praquilo o que que eu quero mostrar com isso? que existem pessoas que estão no local mas estão de forma inadequada estão de forma equivocada estão de forma a não poder usufruir tudo que aquele local tem de benefício em vez da pessoa tomar sol curtir tomar um banho de mar viver aquele momento não ela está lá mas ela não vive o momento o mesmo acontece com muitos que estão dentro da Seychelles dentro da Seychelles ou dentro de qualquer ensinamento religioso nos outros ensinamentos a gente ainda tem mais ainda isso o que que acontece? as pessoas entram e não escutam tem pessoas que da mesma maneira que entram por exemplo numa missa elas saem as vezes saem até pior porque entra na missa de um jeito e sai da missa reclamando você viu? porcaria missa chata olha que coisa horrorosa aqui do lado o cara nem me deu a hoxa não pude nem tomar o vinho e tá isso aquele irmão do lado cantando coisa horrorosa então a pessoa entra e ela sai pior aí você fala o que que aconteceu lá dentro? por isso que muitas pessoas tem aversão a ensinamentos religiosos porque as pessoas entram e elas não escutam não escutam o padre o bispo o pastor tá lá falando ninguém escuta nada a pessoa grita canta faz um monte de coisa lá mas na hora que sai ela sai exatamente igual ou pior do que entrou por quê? tá faltando entender tanto que durante muito tempo a missa foi feita em latim ninguém escutava nada então virou uma tradição até da cultura de que ir pra igreja é apenas para fre frequentar não é pra você participar não é pra você fazer daquilo algo que seja o combustível pra sua transformação tem as pessoas que escutam acham lindo mas não escuta não ouve ela escuta escutou a palestra escutou a pregação falou pô maravilha mas não processa aquilo não trabalha não escuta gente aqui na a gente fala temos que trabalhar harmonia pra gente tomar as decisões da nossa vida a pessoa fala fantástico aí ela faz alguma coisa não isso aí deixa pra quando eu ficar velhinho religião é pra coisa de gente velha que tá pronto pra morrer e aí ele tem que se preocupar se vai pro céu ou não eu não eu tenho muita coisa pra fazer na minha vida não tenho tempo de ficar ouvindo essas coisas e tem pessoas que pensam assim então entram no ensinamento religioso e só querem resolver aquele problema não querem realmente escutar o que tem a ser falado não querem absorver tudo aquilo que o ensinamento tem e acaba escutando mas não praticam então dentro da seito noê por exemplo pra gente evitar ficar nesse segundo grupo gente o que nós precisamos fazer estudar 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 porque se a gente ficar simplesmente consumidores de palestras a gente não consegue aprofundar a palestra é maravilhosa? é palestra ajuda? muito palestra é único? não não tem como pra você sair desse nível você precisa fazer três coisas a primeira ler ah preletor detesto ler então vai ter que aprender a gostar segunda rezar tem que fazer as práticas da medita tem que fazer as práticas da seito noê terceiro meditar porque o que que acontece pra você ouvir o que está sendo dito pra você entender o que está sendo dito pelo preletor pelos livros você tem que ler quando você lê gente você está recebendo orientação direta dos maiores que foram dentro da seito noê quem é maior? eu ou o professor Massaro Teniguchi? com toda certeza o professor Massaro Teniguchi quando você lê um livro é ele que está falando pra você ali vão estar os conteúdos as vibrações as palavras necessárias pra que você comece a entender e processar aquilo que está sendo dito depois você começa a rezar fazer as práticas gente fazer uma leitura de suta sagrada pros antepassados você começa a fazer com que aquilo se movimente trabalhar pode ser aqui também rezar gente rezar e trabalhar ativamente é impressionante o como que as pessoas que não rezam não praticam e não trabalham ativamente elas começam elas começam a decair é impressionante eu já vi esse filme muitas e muitas vezes pelas décadas as décadas que eu já estou à frente do movimento trabalhando e eu falo eu vejo isso dentro da Seicionei e dentro de outros ensinamentos religiosos eu tenho amigos católicos amigos evangélicos que eles comentam pra mim as dificuldades e quando a gente vai ver é basicamente a mesma coisa o que que acontece as pessoas não rezam não trabalham elas vão esfriando porque não lê não reza não trabalha dificilmente vai meditar então o que acontece a pessoa vai esfriando aquilo que fazia pulsar dentro dela vai perdendo a graça daqui a pouco a pessoa está assim ela acha que está mas não está então a pessoa está em casa e você fala assim pra ela e aí como é que está não estou aqui em casa estou praticando que é maravilha ela acha que está grata mas está na ingratidão ela acha que não está reclamando mas ela está na reclamação ela acha que está fora do ódio mas está odiando hoje em dia a coisa mais comum são as pessoas carregarem um combo desgraça que é ódio reclamação e insatisfação a pessoa reclama a pessoa não tudo está ruim pra ela e ela ainda vem com um grupo de pessoas pra ela odiar seja por causa de questões musicais time de futebol políticas ela tem um combo então tem aquele grupo da humanidade que ela odeia não eu odeio esse grupo não tem problema odiar só uns milhões tá bom só uns milhões a humanidade tem 7 bilhões eu odeio menos de um milhão de pessoas então a pessoa acredita que pode continuar então é muito comum eu conversar com as pessoas e a pessoa virar e falar assim não, eu estou aí praticando a seite ou noê e eu pergunto como é que está a sua relação com o seu pai ah, meu pai é horrível eu estou esperando ele mudar não entendeu não entendeu tem pessoas que estão casadas e vem pegar a orientação para o eletor e aí, como é que eu faço? minha esposa está enchendo a paciência meu marido é um chato o que eu faço? tenho que fazer oração por que você não vai conversar com ele? para ver se ele muda não entendeu então as pessoas estão escutando mas não estão ouvindo as mensagens e na seite ou noê a gente ensina que nós escutemos melhor essas mensagens aí nós viemos para esse primeiro ponto em que nós começamos a processar para que a gente chegue aqui é necessário a gente passar por isso aqui gente não tem jeito não tem jeito a pessoa que entra nesse ensinamento e não quer se esforçar ela não fica porque aqui é um ensinamento de esforço por que é de esforço? porque nós vamos trabalhar a construção da sua humildade gente humildade não cai do céu humildade não é uma coisa que você acha num biscoito chinês humildade não é uma coisa que você posta naquela foto seminua ou seminua no facebook humildade é algo que tem que ser extraído e para ser extraído ele precisa ser trabalhado quando você lê você passa a ter um conselheiro o tempo todo do seu lado alguém te dando bons conselhos e aprender a ouvir é fundamental gente eu fiz uma experiência comigo mesmo eu fui ver todas as vezes que eu me arrebentei na minha vida coincidentemente foram todas as vezes que eu não ouvi meus pais foi impressionante raríssimas foram as vezes que eu me arrebentei ouvindo meus pais raríssima aí eu fui pensar o que será que envolve esse mistério por que que todas as vezes que eu não ouvi meu pai que eu não ouvi minha mãe eu quebrei minha cara é por um simples detalhe meu pai e minha mãe tem experiência simples é simples gente a gente acha que a gente sabe quando a gente não tem a menor ideia quantas pessoas falam pode deixar que eu sei e depois chega poxa eu não sabia por que? porque não tem exercício de humildade se a gente escutasse mais o que está ao redor a gente teria muito maior capacidade de tomar melhores decisões e ser mais assertivo na nossa vida e detalhe escutar o que está ao redor não é só pelo ouvido e aqui que vem um detalhe que é um pulo do gato da sete que é fantástico mas antes de eu entrar nesse ponto então quando a gente começa a ler a gente começa a escutar e ali o professor Massaro Teniguchi vai nos ensinando ele vai nos dando os caminhos a filosofia da sete vai nos dando todos os passos necessários para que nós possamos compreender os caminhos que nós devemos seguir e assim a gente não quer ouvir a gente não quer aí o que acontece a gente quer ouvir alguém que fale diferente o que fala o que é comum o que é direto às vezes não encanta então as pessoas têm tem que ter esse hábito de ler gente se você lê você não aprofunda se você não aprofundar você não entende se você não entender você não melhora se você não melhorar você não tem como bater na humildade pelo contrário você começa a ficar na arrogância então eu conheço pessoas que começaram amaram o ensinamento mas por não estudar daqui a pouco está criticando está criticando ah não isso aqui não funciona por causa disso não funciona por causa daquilo isso não dá certo por causa disso não é assim que funciona ah porque está assim está vazio está assado mas espera lá e o que que estamos fazendo para mudar isso reclamando vai mudar não vai temos que agir ativamente na hora que você chama vamos trabalhar gente ah trabalhar não dá pô é fácil você reclamar quando você não está na linha de frente vai para a linha de frente para você ver como é que é difícil porque quando você começa a trabalhar você começa a ser obrigado a rezar porque se você não rezar você não dá conta de trabalhar porque para trabalhar e rezar tem que andar juntos porque para você materializar ou para você manifestar a sua capacidade infinita você tem que estar afiado com a sua natureza divina ou seja vocês tem que estar pronto para manifestar a sua imagem verdadeira o tempo inteiro então quem reza trabalha medita potencializa sua capacidade de ler ele acaba ouvindo e isso vai mudando a vida dele porque ele começa a trabalhar a humildade o que que eu quero dizer tem muita gente que está aí com todas as possibilidades do mundo de transformar a sua vida mas não assim não faz porque simplesmente não ouve não ouve não ouve a pessoa entra entrei na seite eu quero é curar a minha doença e que mais só isso só quero curar a minha doença mas gente curar a doença não é um efeito mágico curar a doença é um resultado de uma transformação e como é que nós vamos fazer essa transformação por meio da leitura do estudo do aprofundamento da reza do trabalho e da meditação é assim que a gente faz a transformação porque quando a pessoa se tornar humilde ela vai estar pronta para fazer qualquer coisa para mudar a vida dela boa parte da minha humildade porque ainda tenho muito o que trabalhar mas boa parte da minha humildade foi construída na pancada foi construída na pancada porque eu sofri tanto eu sofri tanto que eu não aguentava mais aí eu tomei a firme decisão o que o ensinamento me falar eu aceito com docilidade aí a primeira coisa reconcilia com teu pai com tua mãe vambora para ser feliz eu tenho que reconciliar então vamos reconciliar e eu comecei a fazer todo o trabalho de reconciliação com os meus pais resultado quando eu reconciliei com os meus pais minha vida começou a se transformar de uma maneira fantástica eu falei caramba dá muito certo por que que dá muito certo porque eu comecei a transformar uma mente que não escutava numa mente que começou a ouvir alguma coisa e processar então quando você começa a mudar essa maneira de enxergar você começa a se tornar mais humilde e as coisas começam a se transformar é interessante como é que a gente não quer ter os dados necessários as pessoas acham que ouvir quer dizer que você tem que concordar e não é às vezes olha só é a coisa mais interessante vou trazer o exemplo namorado cônjuge companheiro as pessoas não querem ouvir o outro porque não quer sequer colher os dados quando você senta os dois sentam e deixam de forma natural com que a conversa aconteça você provavelmente vai escutar coisas que você não gosta mas você vai ter chance de ouvir coisas importantes com essas informações você consegue amadurecer amadurecer o relacionamento por isso que relacionamentos harmoniosos são relacionamentos em que tem conversa conversa relacionamento harmonioso que tem conversa resolve qualquer outra área qualquer outra área a pessoa fala estou com problema nas finanças estou com problema de saúde estou com problema quatro paredes estou com problema A estou com problema B todos eles se resolvem quando um casal começa a se ouvir por quê? porque eles vão ter chance de processar informações quando processam informações eles amadurecem e eles comecem a juntos construir soluções é impressionante isso mas isso você só consegue quando você tem humildade e para que você consiga isso você precisa trabalhar para que que a Seitioner desenvolve toda uma equipe de trabalho gente se você fosse parar para pensar não precisava nada disso daqui a gente podia montar uma estrutura em estúdio dez pessoas contratadas a gente montava material e fazia com que tudo acontecesse e chegasse aos quatro cantos do mundo não precisava de estrutura por que que a gente tem estrutura? para que nós possamos trabalhar para que as pessoas também tenham a chance de construir essa capacidade de ouvir essa capacidade de entender por meio da doação porque se a gente não cria esses vínculos as pessoas não conseguem e não é só Seitioner não gente qualquer lugar a gente precisa construir vínculo a gente precisa pertencer a alguma coisa para que nós possamos entender a grandiosidade daquilo todo mundo que se sente parte de alguma coisa valoriza aquilo e por que que valoriza? porque ele compreende no momento em que você estuda, reza, trabalha e medita você compreende a totalidade do que que é isso que nós estamos fazendo e isso faz com que você cresça você se torne uma pessoa humilde presta atenção humildade não é aquela pessoa que tem nada a ver com isso às vezes a pessoa humilde ela é forte ela é decidida ela é extremamente eficaz e direta naquilo que ela faz mas qual é o ponto? tudo que chega até ela ela escuta processa e conclui ela tem uma capacidade de construir as coisas e não simplesmente só de imitar as pessoas não tem ideias elas não captam aquilo que a vida está falando porque elas não escutam elas não processam e aqui vem um ponto impressionante da Sei Chonoé que a Sei Chonoé ensina que a vida fala por tudo tiveram pessoas que pensaram aqui a vida fala mais alto todo mundo pensou a vida fala mais alto então a vida fala por tudo então olha só não é só ouvir pelos ouvidos mas é ouvir por tudo que acontece ao nosso redor por tudo que acontece ao nosso redor olha como é que isso muda você chega naquele dia na sexta-feira você sai e vai encontrar lá o seu crunch você vai encontrar lá aí você vai chega lá o seu crunch já está sendo cultivado por outra pessoa outra pessoa já chegou lá já fez o contrato e já levou se você não escutar a informação você vai falar que absurdo tá acabando não presta coisa horrível aí você fala tá vendo a vida é injusta nada dá certo pra mim eu sou um desgraçado olha como é que você começa a destruir o seu mundo mental como é que você começa a destruir a sua vida com aqueles sentimentos destrutivos não tô falando que é fácil tô falando que você vai chegar lá você tem uma desilusão e você uhul não é isso mas a gente tem que aprender a ouvir você chega na mesma situação você está com o seu relacionamento e seu relacionamento decide pôr um fim ao contrato e fala não quero mais você isso é óbvio vai ficar triste mas se você tiver a capacidade de escutar você vai falar assim gente a vida tá me dando um sinal o que que está acontecendo e é aqui que você tem a grande oportunidade de trabalhar quando a gente entende que a vida fala por tudo tudo que chega até nós são ensinamentos aí você começa a entender que tudo que chega até nós tem a voz suave e baixa de Deus que está querendo nos dar um recado e quando nós entendemos esse recado nós crescemos olha que sutileza isso daqui olha como é que isso aqui é sutil você tá andando em casa você chuta o móvel não é culpa do móvel o móvel tá lá parado e assim vai ficar por milhares de anos se ninguém mexer nele mas por que que você chutou? há algo que está sendo dito preletor por que que toda vez que eu vou pra uma entrevista de emprego eu sou recusado? há algo está sendo dito por que que eu só atraio homens casados? há algo está sendo dito por que que eu fico doente todas as vezes? há algo está sendo dito por que eu estou em desarmonia com os meus familiares? por que que agora ninguém tá me seguindo? algo está sendo dito por que que o meu corpo tem essa forma? por que que eu estou vivendo isso? por que que eu tenho a minha aparência? algo está sendo dito por que que eu tô sem dinheiro? por que que eu tô negativado? por que que eu tô passando por problemas econômicos? algo está sendo dito olha como é que a gente amplia o leque olha como é que a gente amplia o leque aí como é que eu faço pra então criar essa capacidade de observar tudo o que chega até a mim conseguir fazer a leitura correta e tirar as conclusões eficientes para levar uma vida sábia feliz próspera harmoniosa o que que nós temos que fazer? desenvolver a humildade só que você desenvolve a humildade com intelectualidade ou com um combo de atividades um combo de atividades aí quando perguntam pra mim nossa preletor como é que você conseguiu crescer tanto é porque nessas décadas que eu estou na linha de frente do trabalho eu trabalho rezo medito e estudo pra caramba e isso vai me ajudando a desenvolver a minha humildade pra que eu vá aprendendo outro dia eu tava vendo tava conversando com meu pai isso já tem até alguns anos eu conversando com meu pai e a gente vendo uma questão de uma janela lá de casa o meu pai falou um negócio comigo eu respondi de forma muito bruta com meu pai depois que eu respondi eu falei pra que? qual é o problema que eu tenho de receber as informações dos meus pais qual é o problema que eu tenho disso aí a gente tem que entender aonde que eu preciso trabalhar eu tenho que ser mais dócil eu tenho que ser mais carinhoso e a gente vai trabalhando com isso e a gente vai se esforçando pra meditar pra fazer pra conseguir aí chega um ponto que você começa a pedir conselho pro seu pai até dos assuntos que ele não sabe uma vez eu liguei pro meu pai pra minha mãe pai, mãe preciso de ajuda nisso meu pai falou filho eu não tenho a menor ideia do que você tá falando não tem problema pai fala qualquer coisa eu só quero ouvir a sua voz porque quando você falar qualquer coisa eu sei que esse qualquer coisa tem o teu amor isso já faz toda a diferença pra mim eu só consigo chegar nesse ponto porque eu vou passando pelos outros pontos de não escutar de escutar e não ouvir até chegar aqui mas pra chegar aqui a gente tem que ter um processo e é isso que faz a diferença nas pessoas que praticam e não praticam a seite honoê porque que a gente fala pratica a seite honoê porque se você não praticar você não vai ser humilde não tem como não tem como o caminho da humildade passa pelo caminho da prática não tem como a gente entra na nossa bolha da arrogância do ego a gente tenta se esconder e lá a gente fica usando as autodefesas eu sei pode deixar que isso aqui manjo saco tudo todo mundo sabe tudo todo mundo sabe de tudo é por isso que todo mundo é tão infeliz e quebra tanta cara o mundo tá cheio de pessoas infelizes porque todo mundo sabe tudo você não tem pessoas humildes no mundo você não tem pessoas que realmente buscam compreender crescer e se aperfeiçoar se a pessoa tem pessoas que querem vender fórmulas prontas eu uma vez eu tava pensando comigo eu falei gente que arrogância eu tenho 30 e poucos anos eu acho que eu sei mais que meus pais meus pais tem um dobro da minha idade sabem tudo tudo que eu vivia já viveram duas vezes aí você para caramba cara por que eu não quero escutar porque a gente acha que nosso tempo é diferente gente é tudo igual desde a época de Adão até hoje é tudo igual a única coisa que muda são os brinquedos que a gente tem hoje em dia a gente tem o Whatsapp antigamente não tinha e as coisas são funcionam da mesma forma por isso que muitas vezes os olhares daqueles que são mais experientes só de bater o olho eles já sabem e a gente ainda está patinando patinando o professor Massaro Terenguchi fala aquele que não escuta a voz dos antecessores ele despreza o amor dos antecessores olha que interessante no Japão foi 2011 que nós tivemos aqueles tsunamis que destruíram e muitas ilhas do Japão tem uma pedra secular que é colocada lá pelos ancestrais e a pedra ela ficava em partes altas dos morros e ela indicava da onde que você não poderia passar porque dali pra frente poderia ter perigo aí as pessoas não tem problema não a gente vai está tudo ótimo aí vai e constrói uma usina nuclear perto assim na beira praia porque fica mais fácil colher água aí vem o tsunami destrói tudo a pessoa fala que absurdo os ancestrais já tinham avisado porque quantos tsunamis eles já pegaram? um monte um monte então ou seja depois reclama depois fala que desgraça que tragédia que coisa ruim então pra que a gente escute a voz de Deus a gente tem que estar afinado a mente para afinar a mente você só afina a mente se você tem um espírito de humildade de humildade gente o professor Massaro Tereguchi era de uma humildade que era impressionante era impressionante a humildade dele a simplicidade com que ele tinha isso porque era um espírito grandioso passou pelos pelos processos e quando a gente lê a biografia dele a gente vê exatamente isso um jovem que não escutava passou a ser um jovem que escutava mas não acreditava em nada a vida veio caprichou de bater bater, bater, bater até ele chegar nesse ponto que ele começou a processar as coisas e aí ele começou a ter o crescimento vertiginoso foi gigante o crescimento dele até chegar no momento da Seitio Noé Seitio Noé não caiu do céu Seitio Noé não foi assim ele estava andando na rua de repente abri o céu você vai iniciar um movimento não teve nada disso Seitio Noé começou com um trabalho árduo daquele que queria manifestar a humildade daquele que queria realmente entender a vida a mesma coisa acontece com a gente nós crescemos na medida em que nós conseguimos nos tornar humildes gente na profissão gente quem não escuta quem escuta e não ouve não cresce comete falhas e essas falhas podem ser graves tudo tudo da nossa vida vem quando a gente consegue escutar processar e concluir de forma sábia e olha o que eu vou te falar é normal escutar processar e concluir errado gente só que diferente olha que legal eu sento com a minha esposa e nós estamos lidando com uma determinada situação a gente senta traz as ideias escutamos uns aos outros processamos a informação e tomamos a decisão quando a decisão sai se ela é acertada maravilha acertamos se ela é errada não tem problema erramos o que nós fazemos? trazemos de novo a informação e começamos o processo todo de novo então não tem pressão por não ter pressão a gente consegue trabalhar de forma harmônica e a gente começa a lidar com situações ou uma vida extremamente atribulada de maneira que nós vamos passando cada fase da melhor maneira possível volta a falar erramos? eu erro? pra caramba só que a diferença é o meu erro ele volta pro processamento o que foi que eu fiz? deixa eu pensar nisso aqui pra melhorar pra resolver pra saber o que fazer a pessoa que não escuta e a pessoa a pessoa que não ouve a pessoa que sequer escuta ela nunca para pra processar a culpa é de quem? é da humanidade a culpa é do meu pai a culpa é da minha mãe a culpa é da minha ex a culpa é do meu ex a culpa é daquela pessoa que apareceu do além a culpa é da sociedade a culpa é do sistema econômico a culpa é do governo a culpa é da doença sempre tem um culpado e a pessoa nunca cresce ela nunca se torna feliz ela nunca consegue desbravar novas possibilidades porque ela não tem capacidade de processar e ouvir lembro o ponto que a Seychelles nos traz é mostrar que a vida está o tempo todo nos ensinando a vida está o tempo inteiro falando a vida está o tempo inteiro nos mandando mensagens aquele que vai se tornando dócil e humilde ele vai ouvindo e ele consegue processar e vai transformando olha como é que é sutil olha como é que é muito importante entendermos isso a voz de Deus está o tempo inteiro ao nosso redor falando de forma suave falando de forma bem baixinha só vai ouvir aqueles que estiverem prontos para ouvir por isso tem muitas pessoas que chegam desesperadas desesperadas e falam eu quero um milagre o milagre é simples é você mudar é esse o milagre porque não existe outro caminho para você manifestar Deus se não de mudar a sentiune ensina o homem é filho de Deus na sua natureza no seu interior tem a natureza divina se por algum motivo a sua vida não está manifestando a natureza divina é porque você ocultou você tampou essa natureza divina como é que a gente faz para a natureza divina voltar é você transformar aquilo que está ocultando por isso que quem perdoa liberta por isso que quem agradece transforma por isso que quem louva é louvado por isso que quem medita se eleva por isso que quem pratica os ensinamentos a sentiune faz milagres na sua vida se você acha que a sua felicidade vai ter em ter você nunca vai realmente possuir nada agora se você entender que a sua verdadeira riqueza e felicidade está no seu processo de viver essa vida de maneira grandiosa aí você vai ser uma pessoa rica você vai ser uma pessoa rica você vai ser uma pessoa extremamente afortunada com um propósito de vida propósito de vida gente é impressionante o quanto que o pessimismo tomou conta as pessoas estão pessimistas estão desesperançosas estão negativistas tudo é motivo para o fim do mundo por quê? porque não fazem parte de algo que promove mudanças quando a gente faz parte de um projeto olha que interessante quando fazemos parte de um projeto que proporciona mudança na sua vida e na vida das pessoas você ganha um objetivo de viver quando você ganha um objetivo de viver a sua vida se transforma numa vida esperançosa numa vida de trabalho e numa vida de inúmeros aprendizados é isso que o ensinamento da setionéi proporciona às pessoas é isso que o ensinamento da setionéi proporciona àqueles que adentram e eu falo e eu garanto que eu já vi isso inúmeras vezes quem entra e mais humilde fica mais cresce quem entra e mais arrogante fica menos cresce porque é natural é na humildade que a gente escuta a voz de Deus então eu já vi pessoas entrarem aqui nesse ensinamento com a maneira humilde com a maneira dócil crescer espiritualmente que é absurdo coisa que muitas vezes tem pessoas que estão 20 anos aqui e não muda quase nada por que? falta humildade e a humildade vem com o trabalho com reza com leitura e com a meditação tudo é importante gente não escreveram mais de 400 mais de 800 livros à toa gente porque quando você vai lendo aquilo vai sendo relembrado dentro de você relembrado 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 quando nós participamos de um seminário aquilo é vivado um seminário de treinamento espiritual numa das academias da Seitonê a gente recebe uma dose gigantesca de ânimo de luz a gente volta assim meu Deus maravilhado se a gente não trabalha para manter essa vibração a gente começa a desanimar quem já viu aqui um filme motivacional eu adoro aqueles filmes assim que contam grandes personalidades homens que fizeram coisas fantásticas homens e mulheres que fizeram coisas fantásticas você assiste um filme assim você fala meu Deus que coisa fantástica eu vou fazer igual esse cara a sua decisão dura uma semana no máximo decisões de ano novo você chega lá 30 de dezembro você começa ano que vem eu vou detonar vou começar acordando cedo vou cortar carboidrato vou começar a malhar todos os dias e eu vou estudar uma língua até fevereiro já estou falando duas línguas dia 2 de janeiro fevereiro eu começo acordando carboidrato acho que não dá vamos lá quem sabe uma língua para o segundo semestre aí você começa a postergar tudo por que que isso? a força da decisão não está forte o que faz com que a força da decisão fique forte? trabalho reza leitura e meditação é isso que vai ajudando para que a força da decisão seja constantemente forte seja constantemente trabalhada seja constantemente avivada por isso que nós fazemos reuniões periódicas para que que a gente faz reunião periódica? para que a verdade fique toda semana no coração de vocês por que que a gente tem inúmeras palestras? para que a verdade fique eternamente no coração de vocês por que que a gente tem inúmeros livros? para que você tenha o tempo inteiro consulta particular com os maiores professores da Saint-Janoé que você abre e ele está lá te ensinando tem pessoas que falam assim nossa eu queria tanto conversar com você eu acho melhor conversar com o professor Massaro Taringuti eu recomendo ler ah mas lê 40 livros que preguiça ué se você não quer ler o livro e escutar o professor por que que você vai me escutar? tem tantas pessoas que chegam para mim e falam assim preletor eu quero uma orientação pessoal ok lê o livro ah o livro eu não quero ler ora se você não quer ouvir o mestre você vai me ouvir? o que que eu tenho a mais? se você não quer ouvir o cara que ensinou o cara que entendeu o cara que aprendeu isso na verdade você vai ouvir alguém na verdade talvez você queira compartilhar sabe eu quero sentar com alguém chorar as mágoas alguém me dar um tapinha falar vai dar tudo certo sabe aquele trabalho assim de aquele psicólogo amigo não é verdadeiramente uma transformação se você quer uma transformação você vai na fonte você vai conversar com quem fez com quem transformou com quem mudou a vida de milhares de pessoas você vai lá estudar ouvir e falar caramba eu preciso praticar eu preciso fazer isso e essas são as ações verdadeiras ficar de longe só observando é que nem eu ir pra praia de terno você vai mas não foi porque curtir mesmo não vai vai só tomar sol no rosto e não vai viver realmente aquela experiência pra que possamos viver a transformação da nossa vida e ouvir a voz de Deus precisamos trabalhar a humildade pois o reino o reino de Deus é das crianças e por que o reino de Deus é das crianças porque lá é uma brinquedoteca não porque na criança está manifestada a humildade na sua plena capacidade então a humildade de estudar de trabalhar de rezar de meditar e entender para que você possa entender que esse ensinamento esse movimento ele tem um propósito e esse propósito quando você abraça você vai dar a chance de você se construir de você crescer e de você se tornar uma pessoa maravilhosa preste bem atenção nós podemos trabalhar no ensinamento da Seite Onoe de várias maneiras se você na sua cidade tem uma associação local comece na associação dedicar dedicar amor dedicar trabalho ajudar se você não tem nada ao redor você tem a chance de divulgar palestra você tem chance de divulgar revistas divulgar livros fazer assinatura para as pessoas nós temos inúmeras maneiras de trabalhar junto a Seite Onoe para que nós possamos construir pessoas melhores pessoas humildes e pessoas maravilhosas tem várias formas tem como entrar em contato com a sede central da Seite Onoe tem como você entrar em contato com as suas associações locais ou núcleos ou regionais da sua cidade da sua região você tem como se dedicar você tem como trabalhar e você tem como fazer a diferença e eu lhe garanto que um trabalho com propósito e uma grandiosa missão de levar as pessoas o entendimento de quem elas realmente são só lhe proporcionará crescimento amadurecimento e muita 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 felicidade eu falo sempre para minha mãe falo mãe o que me traz alegria é o trabalho que eu faço pela Seite Onoe porque é ele que me proporciona isso daqui e quando eu tenho isso daqui até na minha área profissional eu melhoro eu recebo elogio das pessoas que trabalham comigo e falo assim nossa que maravilha claro a gente tem no trabalho muitos aprendizados não estou falando que eu sou a melhor pessoa do mundo não é isso mas algumas pessoas chegam para mim e falam assim nossa que maravilha trabalhar com você e eu penso puxa que legal mas isso só é só é possível porque na Seite Onoe eles me ensinam a cada vez mais buscar a humildade para que eu possa ouvir a voz de Deus e ser a melhor ferramenta possível para levar a felicidade ao próximo seja no meu ofício seja na minha família seja na sociedade seja na humanidade então estão todos convidadíssimos a começarem a trabalhar a se dedicar a construir dentro de vocês uma verdadeira transformação e você de casa também a fazer da sua vida uma vida de propósito uma vida de acontecimento uma vida de mudanças uma vida de muita felicidade então para nós começarmos vamos já fazer a nossa meditação hoje pensem bastante escutem essa palestra várias e várias vezes construam dentro de vocês o elemento fundamental para escutar ouvir processar e tomar as conclusões reais da sua natureza divina ou seja aprenda a escutar Deus que fala do seu interior vamos então meditar gente muito obrigado muito obrigado uma reverência muito obrigado muito obrigado todos podem sentar e assumir a posição de oração você de casa também olha que interessante a título de curiosidade a própria postura da meditação Shinsokan é uma postura de humildade em que você aceita docilmente para que você possa estar melhor ou numa postura mais adequada a receber a própria vibração da vida de Deus que permeia o universo então tudo tem um porquê quando eu comecei a meditar eu questionava muita postura eu falava nossa mas essa postura é incômoda eu não consigo ficar eu não consigo ficar e eu descobri que somente quando eu parei de discutir e aceitei com docilidade é que eu passei a dominar a postura então quando eu parei de discutir e recebi é pra ficar assim então eu fico assim vamos na hora que eu recebi com docilidade é que a coisa começou a fluir e hoje em dia a postura se tornou fácil inclusive às vezes eu tenho o hábito de trabalhar eu já sento na ponta da cadeira e fico trabalhando o tempo inteiro com a coluna ereta assim porque acaba que eu percebi que isso me dá maior concentração repara só se você estiver em casa e se você encostar e ficar relaxado você tende a se desconcentrar na hora que você vai concentrar você tende a tirar as costas do encosto e chegar mais próximo acaba sendo uma coisa natural porque você fica mais atento então a postura da meditação Shinsokan não é a postura pra dormir tem pessoas que perguntam por que eu não posso fazer deitado porque deitado você vai dormir você vai entrar em qualquer mundo dos sonhos aí mas pra entrar no mundo da imagem verdadeira você vai entrar de maneira consciente com os olhos mentais com a sua vida então pra isso você tem que estar numa postura de concentração senão você não realiza uma boa contemplação então por isso que é tão importante a postura por isso que é tão importante todos os detalhes da meditação e qualquer dúvida e mais esclarecimentos você encontra no livro Meditação Shinsokan Ver e Contemplar Deus vamos lá então gente assumindo a posição mão justa postas semblante sereno alegre canto evocativo de Deus ó Deus Pai que das vida a todos os seres viventes abençoai-me com vosso espírito eu vivo não pela minha própria força mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra as minhas obras não sou eu quem as realiza mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra ó Deus que vou os manifestar através da para indicar o caminho dos céus e da terra protege-me Deus muito obrigado neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira é o oceano de infinita sabedoria de Deus 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus É o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora humildemente adentrar no mundo de Deus e reconhecer a criação perfeita de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Aceito essa verdade com humildade e docilidade. Aceito essa verdade com humildade e docilidade. Aceito é um estilo de maio com o conteúdo absurdo, 265 milha mais um espetáforo. Ele confirmou näx uita se a criação perfeita de Deus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto